E você sabe o que são as zonas azuis, os locais mais felizes do mundo. Alguns locais específicos são as zonas azuis, titas, lidas e tidas, que são os segredos das regiões com uma das maiores longevidades do mundo. Longevidade você pode colocar felicidade, coloca propriedades da saúde, coloca tudo que é de bom que o ser humano possa criar. E é lógico, a continuação da vida, do tempo, da melhor forma possível. Não só viver por viver, mas viver de forma correta. De acordo com o Wikigai, de acordo com a eudaimonia e tantas outras filosofias, essa leitura é demais da BBC News que eu trago aqui para vocês, já pedindo like, pedindo compartilhamento e tudo mais, para vocês nos ajudarem também. Para quem está estudando, isso é muito bom para vocês relaxarem um pouco, viu? Então, o tópico aqui da leitura é os segredos das regiões com uma das maiores longevidades do mundo. Essas regiões são ditas, lidas e tidas, como eu disse agora, há poucos zonas azuis. Vamos entender, então, com a leitura aqui da reportagem da Ash Bartlett, da BBC Travel. É uma indiana, provavelmente, pelo sobrenome. 29 de abril de 2024 é nova. As zonas azuis são regiões do mundo cujas a população costuma viver com saúde até a idade avançada. Preste atenção, então, o que eu estava dizendo agora há pouco já combinou. Longevidade é viver com saúde até a idade avançada. É viver bem, de forma tranquila, saudável. Olha aqui, quem não quer? Existem apenas cinco zonas azuis em todo o planeta. São elas, Icária, Grécia, Sardenha, Itália, Okinawa, Japão, Loma Linda, Califórnia, nos Estados Unidos, e Nicorra, ou Nicoja, na Costa Rica. Olha, não sabia, mas será que no Brasil não tem nenhuma? Eu fico achando que aqui a região de Londrina também poderia, viu? É muito boa. As pesquisas indicam que a longevidade nessas regiões se deve a uma combinação de fatores, que incluem desde a alimentação e ao clima até a região. Uma revista me pediu para descobrir por que a Costa Rica abriga uma dessas regiões excepcionais. Por isso, Drê, minha namorada na época, e eu pegamos um avião na Califórnia e fomos até lá, da cidade de Porto Viejo. No litoral caribenho da Costa Rica, subimos de Canoa, o rio Yorkin, atravessando a floresta na fronteira com o Panamá. Ali fica o lar do povo nativo costarriquenho BriBri. Seu isolamento ajudou o povo a manter sua cultura viva após sucessivas invasões europeias. Olha que lugar paradisíaco que eles se meteram. Eles foram até Porto Viejo, Virreo e na Costa Rica, depois foram de Canoa para um rio, atravessaram floresta com fronteira com o Panamá, no meio da floresta tona mesmo, e ali acharam um povo praticamente escondido. A selva repleta de vida e os BriBri usam essa riqueza para tudo, desde a silva da cânfora como repelente de mosquitos, até uma planta que eles mastigam para curar dor de dente. Para os meus olhos não treinados, os jardins dos BriBris parecem muito similares aos restantes da floresta, com diferentes espécies reunidas e borboletas voando entre os galhos. Mas esse caos aparente é uma pura ilusão. É porque você está acostumado a ver fazendas com um só cultivo. Explica nosso guia local, Albin. Nós não praticamos monocultura porque as plantas evoluíram para trabalhar em harmonia. Os legumes colocam nitrogênio no solo e as bananeiras fornecem potássio, de forma que não precisamos de fertilizantes ou produtos artificiais. Olha só, moram longe de tudo, mas são pessoas extremamente inteligentes. Sabem tratar a terra muito mais do que nós que vivemos na mais alta tecnologia. Olha como essa leitura é boa. Cada planta atrai diferentes pássaros, de forma que existem sedenas de espécies de árvores por aqui, enquanto você encontra apenas uma dúzia na monocultura. Prossegue, Albin. Cada espécie se alimenta de insetos diferentes. Existem também as jibóias e as cobras corais, que matam roadores de forma que não precisamos de pesticidas nem de armadilhas, acrescenta. — E quanto às cobras venenosas? — perguntou-lhe. — Nós matamos as jararacas e as surucucus — respondeu Albin. — Nossos jardins ficam perto de nossas aldeias, e essas cobras podem ser muito perigosas, especialmente para crianças curiosas ou para turistas curiosos. A canoa parou em uma pequena praia de pedras. Duas crianças e um casal de irmãos, observados pelo pai enquanto pescava, riam e gritavam enquanto pulavam no rio. Eles deixavam a corrente levá-los até um galho suspenso que eles agarravam para se transportar de volta para a margem do rio. Depois, elas corriam e repetiam todo o processo. O ar estava tomado pelo aroma das pedras da água do rio e pelo doce e quente perfume das flores e da grama. — Enquanto caminhávamos em direção à aldeia Albin, olhia frutas das árvores, a maioria totalmente desconhecidas para mim. — Esse é o jambo rosa — ela conta. — Logo, pegando outra fruta, esse é um olá-sopo. — Olá-sapo. — E essa é uma carambola. Eles parecem diferentes dos que você encontra no mercado, porque tem menos cruzamentos. — Ele se aproximou de uma árvore com cerca de seis metros de altura, com frutos botando diretamente do tronco de galhos. Eles pareciam bolas de ruby rugosas com um comprimento. — Aproximando da minha mão aberta, a maioria tinha cor amarelada ou verde. — Esse é o cacueiro — explica Albin, acariciando o tronco. — Nosso povo acredita que era a árvore mais bonita dos pássaros e das sementes e eram usados como dinheiro. Ele colheu um fruto amarelo com manchas laranja e bateu contra o tronco. O fruto se dividiu no meio para revelar sua polpa branca e o perfeito mosaico de sementes. — A polpa é doce — disse ele — enquanto me oferecia uma semente para chupar. — Mas a semente é amarga até ser preparada. — Isso aqui parece um cacau. — Entramos em uma clareira de palafitas com telhados de palha e uma cabana de madeira branca, que parecia um grande aviário. — Dentro havia prateleiras com sementes de cacau. — Aí, já há vermelhas e marrons. — Vai fazer um chocolate no meio da selva. — As sementes são retiradas dos frutos — explica ele — e deixadas para fermentar por uma semana. — E quando o sabor do chocolate se desenvolve graças às enzimas e os micro-organismos, depois nós o secamos ao sol por cinco dias. — Olha que delícia mesmo! Peguei uma das sementes secas e a mordi. Ela ainda era amarga, mas já tinha o característico sabor do chocolate. Albin colocou um punhado de sementes de uma panela e acaeceu no fogão. Depois de muitos minutos, ele quebrou a casca e retirou a parte interna das amêndoas torradas, conhecidas como nib. O sabor era de chocolate amargo, café suave e castanhas. As amêndoas torradas foram partidas como uma pedra e agitadas para separar a casca mais leve do nib, que são mais pesados. Albin despejou os nibs em um moedor natural. Enquanto ele girava a manivela, uma espessa pasta pingava no fundo do moedor. O rico e profundo aroma de chocolate amargo passou a dominar a cabana. Mas que delícia de leitura! Aquilo era manteiga de cacau pura, salpicada de nibs torrados. Os bribris secam a pasta e vendem para turistas. Basta acrescentar leite condensado e surge o melhor chocolate que já comi na vida. Que delícia! Foi preciso ter visão para trazer o turismo para a região, conta Albin. Mas é a única forma de manter nossa cultura viva. Por quê? Perguntei. Desde que os europeus chegaram, nós, bribris, vivemos sob pressão, responde ele. Agora o governo quer construir represas e nos pede para darmos a nossa terra, pelo bem do país e por uma enorme compensação. Mas o povo já deu tudo para os invasores. Aonde eles nos levaram? Tudo o que temos é a nossa terra e nossas tradições e o nosso cacau. Há alguns anos a represa está esquecida, mais energia será necessária, novos rios serão represados e a selva será transformada em plantações de banana para seguir ele. Mas essa aldeia e a cultura terão desaparecido para sempre. O turismo força as pessoas a olhar para nós. E com a história do nosso cacau, as pessoas aprendem a nossa história no nosso povo. É estranho, afirma Albin. O cacau era importante para os nossos ancestrais. Era uma planta sagrada que nos fortalecia, não só fisicamente, mas espiritualmente. Agora, é uma das razões por que os turistas vêm e podem ser o que nos irá salvar no desenvolvimento. O chocolate faz da Costa Rica uma zona azul? Perguntei e direi. É verdade, o tema era essa zona azul e até agora a gente não entrou. Se for produzido desta forma, o chocolate pode ser superalimento, responde Albin. Cheio de antioxidantes e flavonoides que reduzem as inflamações. Ele pode ajudar a evitar o câncer e também tem propriedades espirituais esotéricas para o nosso povo. Olha que legal. Mas uma vida saudável vem de muitas coisas para ser aquele. Comunidade, senso de propósito, viver ao ar livre, estilos de vida ativo e boa assistência médica, é claro. O que é difícil nessas comunidades remotas. Mas, na verdade, nem toda a Costa Rica é uma zona azul. Para encontrar a verdadeira zona azul, você precisa ir a Nicorra ou Nicuia. Naquela noite, enquanto nós deitávamos nas nossas redes acima das árvores, Dede e eu começamos a planejar a próxima etapa da viagem. Eu nunca teria vindo para esta aldeia apenas para passar um feriado, disse ela. Mas é uma experiência incrível estar neste belo local e aprender pessoalmente sobre a locultura. Fazer perguntas, conhecer pessoas fascinantes parece um grande privilégio. Legal, né? Senso de comunidade e trabalho duro. Nicuia fica ao lado oposto da terra dos bibis e uma península que avança sobre o Oceano Pacífico. A cultura chorotega nativa da Nicuia tem mais de um comum meso-americanos do México do que os bibis da selva devido à geografia da América Central. Seu legado mais claro está na alimentação. As estradas de Nicuia são ladeadas por espigas de milho amarelo e roxo que são secas ao sol da mesma forma que você encontraria no México. A Zona Azul é real, afirma a ceramista tradicional Ezequiel Aguirre Pérez, o povo da Chortenga que mora na aldeia de Mutambu. Nesta região, as pessoas costumam viver até os 80 ou 90 anos, sem acesso à assistência médica regular. Elas não tomam vitaminas e remédios. Sua própria forma de viver é saudável. Os pesquisadores da Zona Azul identificaram a importância da alimentação com ênfase em muitos alimentos e vegetais e baixo consumo de carne. Em Nicoja, o milho é usado para tudo, desde massas até sopas. Ele é fermentado para produzir bebidas alcoólicas como xixa e xixeme. O milho também é torrado e moído na forma de pinol para fazer uma bebida parecida com o leite maltado. Os xorotegas também têm um forte senso de comunidade. Toda a cidade se reúne para construir cada uma das nossas casas. Em um conceito chamado de Mano Vuelvat, o trabalho para o benefício coletivo. As pessoas procuram truques para viver mais, conta Ezequiel. Mas você pode viver uma vida de consumo e ganância e depois equilibrar com superalimentos. Você precisa viver de forma integrada. Uma vida ativa, uma vida gentil, uma vida em comunidade. Quando alguém da aldeia precisa de uma nova casa, todos nós nos reunimos e a construímos. Quando alguém abate um porco, todos nós nos reunimos e compartilhamos. Ninguém come mais, mas todos temos o suficiente. E provemos a tudo em turnos. Ezequiel nos contou sobre um homem chamado Parrito, que morava próximo e havia recentemente comemorado seu centésimo aniversário. Ele nos deu seu endereço e sugeriu que fizéssemos uma visita a ele. A fazenda de Parrito fica em um vale raso, rodeado por arbustos floridos. Ezequiel havia avisado que estávamos indo, mas precisamos esperar com a neta de Parrito até que ele voltasse, já que ele havia saído para visitar alguns amigos. Mas não esperávamos por muito tempo. Mas não esperamos por muito tempo. Parrito chegou, cavalgando no seu cavalo branco que prendeu no quintal. Descendo com habilidade, enquanto entrava, ele me deu um forte aperto de mão e puxou. Drei, para um beijo no rosto. Que galante, riu-se ela, respondeu, piscando o olho e se sentou em uma cadeira. Desculpem pelo atraso, disse ele. Eu precisava visitar um amigo meu que não estava se sentindo muito bem, mas ele tem 102 anos. O que eu posso esperar? O senhor cavoga todo dia? Já perguntei. Quando eu fico parado, as coisas começam a doer, respondeu ele. Trabalhei toda a minha vida com sabaneiro, vaqueiro, de forma que cavagar é mais natural para mim do que andar. Nunca fiz nenhum tipo de exercício separado, mas é uma vida muito ativa. Paquito se sentou em uma cadeira baixa de vime com fotografias de muitos dos seus descendentes nas paredes atrás dele. Sua neta serviu a ele uma xícara de pinol quente, pejou-a na cabeça e saiu para o jardim. Essa nunca foi uma região de educação e sabedoria, disse Paquito, mas sempre um lugar de trabalho duro. A maior diferença de hoje é que nós sabíamos de onde vinha nossa comida. Nós cultivávamos arroz e milho, criávamos bois e porcos, as galinhas se alimentavam os nossos restos. Não era uma grande variedade, mas era puro e saudável. E comíamos três vezes por dia. O que é o suficiente? E o senhor acha que é importante? Paquito, perguntei. O que o senhor diz sobre os seus filhos, netos e bisnetos? Durante a minha vida, não fui uma grande pessoa, alguém importante ou algo assim, mas sempre fui um bom amigo. Ele conta. Você precisa amar a si mesmo e aos demais, porque se você ama um amigo, você não pode desejar nada de mal para outras pessoas. Isso impede as coisas de irem mal para você de dentro para fora. Enquanto saíamos, ele tocou a minha mão e acenou em direção a Dê. E é muito importante amar uma boa mulher, ele disse. Segui o conselho de Paquito, arrisca. Dê e eu casamos. Olha que mensagem legal. Que interessantíssima essa situação. Essa leitura de hoje sobre a questão da linhas azuis. E aqui já tem também a ilha griga, a icária, que vivem as pessoas até os 100 anos, até mais. Eu já fiz essa leitura aqui em uma outra situação. E lá fala sobre também alimentação do Mediterrâneo, em uma base de peixes, algas e tudo que ali o oceano dá a eles. Aqui parece ser o oceânico, mas também é fora. Então, que legal. É sempre as coisas naturais, sempre a forma de vida mais tranquila, mais viva possível, mais ativa, como eles dizem aqui, que é o que traz a longevidade. Eu aprendi muito. Espero que vocês também tenham aprendido. e eu fico por aqui aguardando que vocês mandem para nós sugestões de pauta, sugestões de leitura, que todas serão lidas. e eu fico por aqui. e eu fico por aqui e eu fico por aqui